E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês, Hel Anderson Galera, eu convido aqui pra falar a respeito sobre o Galaxy A30 que recebeu a atualização aí, tá certo? Quero mandar um salve pro meu primo aí, Diego, ele que mandou pra gente aqui no nosso WhatsApp, tá certo? Que é o print aqui do A30 aí, que ele tá baixando a atualização aqui, como vocês podem observar A atualização tem um tamanho de 257,3 MB E tá aqui ó, nível do patch de segurança, 1º de dezembro de 2019, ok? Então lembrando que o seu tem que ser ZTO, não pode estar vinculado, tá pessoal? Se o seu tiver vinculado, desvínculo aí, muitas pessoas me perguntam como é que desvíncula isso É só vocês, vamos supor, como eu tô com o A30 aqui, vocês vão colocar lá Como baixar a ROM ZTO no Galaxy A30, tá? É só vocês lá no Sammobile, que é o site oficial da Samsung Vocês tem que ter uma conta lá, se vocês não tiverem, vocês criam Baixa a versão ZTO e instale vinho Odin no seu Galaxy A30 Caso ele for vinculado na operadora Claro Vivo Team 8, tá certo? Porque se você tiver vinculado, não vai estar recebendo agora Vai demorar um pouquinho a mais pra estar recebendo esse update aí, ok pessoal? Apenas quem tem a versão ZTO, pode ir agora em configurações E verificar que tem esse novo software aí, que é o patch de dezembro Pra vocês poderem estar baixando, pessoal Então é isso aí pessoal, deixa seu like, se inscreve no canal Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos Que isso aí vai estar nos ajudando bastante Comente aqui abaixo a sua opinião, que é muito importante também, ok? É isso aí galera, um grande abraço Valeu! Tchau!